e vocês no canal mais um vídeo aqui dos nossos erros que paga na hora se você ainda não fez esse errópico zygar finance que eu já tinha trazido aqui no canal para vocês que pagam na hora está na descrição do vídeo aí vai ser um ótimo erróp se vocês fizeram ele guarda escrito aí de vocês para vocês poderem ir mais na frente e trocar se pode ver que ele teve um lançamento aqui no gráfico dele e ele deu uma alta bem grande aqui não acho que foi hoje que ele foi lançado e o dia 13 foi ontem e deu essa subida agora de uma queda mas mesmo assim está valendo muito a pena e com certeza ele pode retomar de volta e quem está despejando o toque vai se arrepender ele está despejando ele agora sendo que ele vai ser usado uma plataforma que é de drops então não deixe de fazer esse é droga que está na descrição do vídeo que é da zygar finance está indo na descrição do vídeo para quem não fez essa droga ainda dá tempo de fazer porque ele é limitado ele tem uma limitação aí você ganha apenas 70 tokens mas pode valorizar demais pessoal então eu já está na descrição do vídeo aí já passa deixa um like se inscreva no canal já entre o nosso grupo do telegram também porque é muito importante para você está bem formado ainda não perder nada de atualizações aí do nosso canal hoje eu vou trazer uma droga que também que paga na hora que é novo aí que faz daqui 15 dias vai ser lançado então não deixe de fazer certo porque também vamos fazer aqui então pessoal desses vão pegar no link da descrição do vídeo de ser drop vocês vão para quem não sabe ainda vai vir aqui na trânsito a gente vai ver que ainda apis aqui ó vai clicar aqui e vai colar o link de ser drop lá em cima pessoal tá bom e aí vamos acessar aqui nossa droga de hoje então galera a droga de hoje aqui é exclusivo para o nosso canal que estou trazendo de primeira mão aí é esse a droga que dá bico trocou parece ser muito bom esse a droga porque tem uma da abelha e tem a ver com a abelha pessoal deve ser aí tá aqui os mart contrato dele o contrato quando vocês fizeram drop o total de supply aqui é bem baixo galera um milhão apenas de toque então é bem pouco toque e estou que valoriza demais também então só trazendo aqui tokens bons aqui para nós fazer esse aqui não é nenhum mesmo mas tem uma informação muito importante que a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui ó vai ser listado na hotbit na mxc que são exigentes grandíssimas aí que estão ganhando muito espaço no mercado aí são exigentes aí que promete estão fazendo muito lançamento com moedas que estão dando valorização muito alta aí então tem 19 dias para fazer vai ser lançado nessas plataformas a gente tem que ficar ligado pode fazer o ar drop guardar na carteira depois lá trocar é um lucro bom e aí fazer algumas coisas aqui no canal que a gente ensina a fazer umas investimentos aqui para vocês investirem para ganhar mais então aqui é muito interessante né e já disse que vai ter que um lançamento aqui nessas duas plataformas principalmente mxc creste mais é hotbit que valoriza muito aqui no canal então vamos fazer o seguinte pessoal vamos ver quantos não vão ganhar dele vocês vão ter que vir aqui em cima vocês podem referir amigos também só cola a carteira de p20 de vocês aqui geram um link para vocês referir o amigo se você tiver na tua meta mesc aí no seu computador você pode fazer também ela ela suporta o trânsito alto meta mesc e a gente vai dar um clima a drop aqui a gente vai vir aqui vocês quiserem comprar também pode ficar à vontade eu recomendo só fazer mais o clima mesmo que é mais barato mas mais recomendável e aí conecta a carteira tá bom e eu vou vai ter uma transação aqui pra gente fazer que a transação de rede é bem conta 14 centavos de dólar vou fazer isso aqui e aí já provou vou deixar o link do contrato na descrição mas se vocês quiserem tá aqui em baixo esse smart contrato seja copia aqui e vamos colar na carteira que a gente quer ver o toque lá na carteira bonitinho lá pra gente poder acompanhar aí o valor dele você só aperta aqui em copia aqui já copia o contrato para você aí você vai lá e cola na carteira a gente quer ver o toque lá dentro da carteira tá aqui vamos colar contrato aqui em cima que ainda só vim aqui ó apertar e colar o contrato aqui do toque como beleza ele vai dar isso aí vai dar um erro mesmo você vai pegar e vim aqui ó vai vim aqui e vai colocar personalizado mudar a rede que pessoal porque errado aqui peraí aqui e muda a rede aqui em cima ó e muda a rede para smart team cola o contrato já vai ficar tudo automático aí vamos ver quando estou querendo ver hoje esse aqui como eu falei o supply bem baixo não dá nenhum toque pessoal da 0.1 então com certeza que vai valorizar demais pessoal por isso que tô dando um pouco toque mas é 14 centavos de dólar a gente vai fazer para gente poder pode ver que eu recebi que o toque 14 apenas centavos de dólar eu vou trazer aqui agora mais outro airdrop que nesse vídeo para vocês tá bom então não deixe se inscrever vai ter mais outro aqui no vídeo vamos fazer o próximo aí então pessoal esse próximo airdropa que vocês não pagam nada ele é gratuito e e fai e fi e efe l não tem um l não é e fai né bem certo seguinte aqui esse airdrop ele é meio suspeito porque já teve um airdrop com esse mesmo mesmo nome aqui tá bom só que o seguinte aí vamos fazer grátis daqui não vamos mandar dinheiro para não pagar nada para eles estão tendo opção de gratuito que vão fazer gratuita vocês vão preencher que esse formulário que pessoal o e mail o seu nome pode colocar só o primeiro nome se quiser fazer uma senha submeter aqui e daí eu vou logar agora pra vocês que eu já fiz nem ele já passei no telegram então se você não tomou o telegram já entra que a gente passa as coisas primeiro com quem já tá lá já já pegou esse airdropa aqui em primeira mão aí e muita coisa que já leva lá em primeira mão lá para quem tá lá tá ele fala aqui que o que vai ter convênio com televisões e vocês estão vendo aí fox alguma televisão norte-americana tem que o facebook deles tem que o twitter deles né então só que não compre nada desse airdropa pessoal não compre nada só faz aqui de graça espera ver o que vai acontecer vou logar na conta que vocês veem que e aqui eles mostram aqui que você tô que vai 77 dólar cada um que você acaba reclamando e ganhando aqui como não sei pessoal você vai ter valor se tu que aqui você vai continuar esse valor que não tá travado porque é o seguinte pode ver que aqui tem os cinco toque né você ganha com referência toque também acabei ganhando aqui de vocês que já coloquei no telegram e aqui por exemplo como já foi lançado antes esse aqui ele tá com o site errado pode ver tá e fl lá não é o iam l então por isso que eu digo você não compara em nada de ganhos token deixa eu tô aqui na carteira de vocês quando fizer a liberação a gente só vai aqui e libera gratuito e deu pessoal 77 dólar para cada pessoa aí na carteira então é isso que eu sou não compre se por exemplo pedir taxa qualquer plataforma não importa qual seja a plataforma não deposita em taxas para retirar qualquer valor pessoal esse é um golpe que é um dos maiores golpes que é um golpe que é bem comum né eles fazer aqui nesse tipo de de plataforma assim que que promete muita grana então eles podem tá bolando golpe e às vezes a gente não sabe vou eu vou mostrar pra vocês o valor dele lá na pôcoi a onda de vôo ou vocês podem ver na na panqueque mas de vocês apertando pouco e já vai cair no gráfico a gente vai ver o preço dele como vocês podem ver aqui na pôcoi ele já tá com valor de 77 dólares cada token pessoal 77 dólar cada toque então se fizer a liberação desse toque para nós mas sacar é lucro para a gente aí fazer o que quiser com trocar por bnb alguma outra cripto aí pra gente poder investir em outras coisas pode ver que tem muita gente aqui já comprando esse toque também né aqui embaixo tudo compra tudo compra né então ouvindo eu acho que compra verde eu acho que o vermelho não sei é é compra ou venda e você pode ver que ele valorizou demais pessoal valorizou muito olha aqui ó ele foi pra cima desceu e já tá valorizou de novo e parece que estava usando mais então vamos garantir esses toque ainda não vamos não custa nada só fazer ele o essa conta de só criar conta de rapidinho e-mail sem confirmar o meio da vai dar um erro vocês confirma novamente o meio vai dar certo se der um erro se confirma duas vezes que dá certo tá bom pessoal vou ficando por aqui convite se gostaram deixa o like se inscreva aqui no canal para dar uma força e para nós poder atingir marcas maiores no canal então pode ver que ele já deu outra outra compra tá bem louco esse gráfico pessoal olha já deu outra cada estranha aqui vamos torcer para que esse toque seja liberado para nós e poder sacar ele já chegar já derretei aqui pessoal hora que liberar você já chega já chega e faz o trade que conecta o seu transtuário já chega e já derrete se toque não deixe toque na carteira quando for liberado que muita gente vai vai queimar se toque pessoal ficando por aqui com o vídeo é isso aí valeu